E no Triângulo Mineiro, que fica perto de algumas dessas cidades que nós falamos, o maior problema está em Uberaba. Só esse ano, mais de 2 mil casos da doença foram confirmados. Três pessoas morreram vítimas de dengue hemorrágica. A situação é grave, mas o médico sanitarista explica que, no caso específico da dengue hemorrágica, esta proximidade não é problema. O dengue hemorrágico é um fenômeno individual da pessoa. O mosquito não transmite dengue hemorrágico. O mosquito transmite o vírus do dengue. Se a pessoa vai ter ou não dengue hemorrágico, depende da imunidade da pessoa. Então, o fato de você ter dengue hemorrágico, por exemplo, em uma outra cidade, não significa que você vai ter dengue hemorrágico em Ribeirão Preto.